O esclarecimento da Rande sobre o suposto diamante, uma fofoca envolvendo a sua sogra e uma conquista importante para ela são os nossos três assuntos do vídeo de hoje, sejam todas bem-vindas. Fazendo jus aos seus números das redes sociais, caso você não saiba, a Rande é a atriz e a mulher mais popular da Turquia, a mais seguida nas redes sociais, e durante a sua passagem pelo Festival de Cannes, ela ficou entre os assuntos mais comentados. Os fãs fizeram com que ela conquistasse a sétima posição entre os assuntos e os nomes de todos que fizeram parte do Festival de Cannes. Como vocês sabem, já mencionei anteriormente, este festival é dado como o festival mais importante desta área, então esta é sim uma conquista muito grande e muito importante para a Rande, então parabéns para ela. E como em todo ano, nesta semana, foi realizada a premiação da revista Elle, E a fofoca envolvendo a sogra da Rande, a Arzu Sabadjan, é que a Arzu teria vetado a Rande. Isso porque alegam que a Arzu fez parte do júri que determinou os premiados. Tem várias categorias, vários concorrentes, e na categoria em que a Rande estava concorrendo, que é a de atriz mais estilosa, o voto da Arzu não foi para a Rande, foi para a vencedora, a nossa querida Serenay Saracayá. A verdade é que, se a Arzu tivesse votado na Rande, iriam dizer que ela estava favorecendo a Rande por namorar o filho dela. Como a Arzu não votou na Rande, aí dizem que a Rande foi vetada pela Arzu. Sabemos como funciona a mídia, a minha opinião é que o voto é da Arzu, ela dá o voto para quem ela quiser, não é mesmo? Enquanto falam dela, a Rande brilha. Ela foi o centro das atenções na festa de lançamento Magnum vs. Rande Ertel. Em uma noite que foi bastante agitada, a Rande esbanjou alegria, escolheu um vestido que fez com que ela brilhasse ainda mais, e durante toda esta noite, ela se demonstrou muito satisfeita com esta parceria com a Magnum. Neste evento foi realizado, como de praxe, a coletiva de imprensa e Rande Ertel trouxeram alguns esclarecimentos. Quando questionada sobre as fotos em que ela tirou no banheiro, que foi assunto de um outro vídeo, ela foi questionada sobre o volume no bolso da calça. Ela esclareceu e disse que foi interpretado de uma maneira errada, que não tinha diamante nenhum, era somente um batom. O mais interessante da resposta dela foi a cara que ela fez. Eu fiquei com a impressão de que ela nem sabia que estavam falando sobre isso. Eu acho que ela perdeu essa fofoca. Não deu tempo nem dela saber. Quanto a ser um batom, nunca vi um batom naquele formato. Pra mim, continua parecendo... Eita, meu celular caiu. Continua parecendo um anel. Mas também não significa que seja um diamante. Informação negada e informação esclarecida. Ela também disse que não teve pedido de casamento. Rande segue namorando, vamos deixar essa cisma de casamento pra lá. E ainda tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte. Tá bom, minhas queridas? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.